Sinto-me em modo alerta, porque foi tantos acontecimentos, foi tantos sentimentos, que eu toco o telefone, fico sempre a pensar, o que é que será? Estava no fogo em Coimbra, jantámos lá a ouvir as comunicações, era a preocupação pelos nossos colegas, pelo que era nosso e pela nossa família, e estar lá e não podermos ajudar o que era nosso foi muito frustrante. Nós estamos a preparar homens e mulheres para situações de limite, situações em que vamos, não sabemos se voltamos e se voltarmos não sabemos em que condições. Infelizmente este ano, aqui no nosso Corvomães passamos por isso. Temos elementos que felizmente vieram. Mas não vieram as mesmas condições aí que foram. Tem estradas que te farão sentir tão só E dias em que tu vais querer desistir De ti Sei que é difícil Parece que a vida insiste Em te provar que o céu só existe Se um dia eu conseguiste tocar O tempo vai devolver Cada passo que nasce E faz perceber O que ficou pra trás O tempo vai devolver O tempo vai devolver Onde quer que tu vais E quando o medo aparecer E quando o medo aparecer Enfrenta quem escapaz Nem sempre Nem sempre que ouviso Nem sempre que ouviso não quer dizer nada É uma luz que brilha em ti Dá sentido a todo sim Que um dia sonhaste ouvir O tempo vai te devolver Sei que é difícil Parece que a vida insiste Em te provar que o céu só existe Se um dia eu conseguiste tocar O tempo vai devolver De cada passo que nasce E faz perceber O que ficou pra trás O tempo vai devolver Onde quer que tu vais E quando o medo aparecer Enfrenta quem escapaz Deixo que o tempo Deixo que o tempo Seja os meus passos Sem ter medo De seguir Deixo que o tempo Vence ao cansaço Porque o melhor Porque o melhor Está pra vir O tempo vai devolver O tempo vai devolver O tempo vai devolver E cada passo que nasce E faz perceber O que ficou pra trás O que ficou O tempo vai devolver O tempo vai devolver Onde quer que tu vais E quando o medo aparecer Enfrenta quem escapaz O que é isso? 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 O que é isso?